A Avenida Rondon Pacheco, cruzamento com a Avenida Francisco Galassi, agora há pouco, um acidente, um atropelamento. A dona Gersina, uma senhora já atravessava aqui, segundo testemunhas disseram, e o próprio motociclista e a polícia, ela estava atravessando exatamente nessas imediações, quando o motociclista, o condutor dessa motocicleta, que é essa ronda, ele pegou essa senhora, a dona Gersina, e ela acabou caindo no canteiro central. O motociclista está aqui, prestando esclarecimentos aqui, o pessoal da patrão, o RED está sendo feito, ela foi encaminhada pelo corpo de bombeiros para o ai do bairro Planalto. Eu já estava no canto já, aí ela foi atravessar, de vez eu ia pegar a faixa, aí eu acabei encontrando com ela e batendo nela. Aí foi, não teve jeito, né? Você tentou frear? Tentei frear, parar a moto, mas não teve jeito. Prestou socorro? Prestei. Você é trabalhador, carteira de habilitação tudo em dia? Tudo em dia. Ela caiu direto no canteiro? Foi, direto no canteiro. Você assustou? Muito. Já participou? Já teve alguma participação em algum acidente? Não, primeira vez. As pessoas, elas têm que ficar atentas aí quanto a travessia que logo à frente tinha e não foi usada, né? Deixou para utilizar no local que não é apropriado, onde vier acontecer o acidente, né? Então serve de alerta também. Serve de alerta aí para onde tem o local apropriado para fazer a travessia que deve ser utilizado, né? Não fazer de forma errada igual foi feito hoje aqui.